Deve ser viver até aí, brodo. Não, não pega... Pega o cara também, cara. Pega o cara também, volta. Vamo Robbs, relaxe. Dá pra comprar. Tô vivendo aí na sua frente. Nós ficamos em sexto, tá bom. Sétimo. É que cê devia ter pego outro cara. Poxa, mas pego pra quê? Se o cara era um miragem, vamos lá. Não, mas pode comprar os dois. Tendo um só. Seu forte, eu compro tudo. Vamo jogar com isso assim. Vem assim. Pega no root aqui, peraí. Tô aceito ainda. Tem que ter pego um bom pra você. Tem que ter pego um pouco. Tem que ter pego. Neste dia eu falei com o Vernon, eu chamei ele e ele entrou no grupo. Ainda tá ou voltou? Ele voltou ontem Já vi que você caiu isso Já caiu? Eu ouvi aí o barulho que eu vou cair Você deu, agora você derrubou 84 Oito Oito 84 Oito 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 Eu quero morrer e matei dois aqui E aí Então joga os dois lá E os dois Oito Deitei três Agora ele tá, vamos matar lá Certo Vamos matar Oito Vai aí o Bruno saiu em cima Um pouco de duas voltas a gente se rearranja Oito Ainda foi Que? Hesta feira L whom tinha Lançado demais Não ia jogar, não, tava morto Não apareceu mais Tô em, tô em, tô em Tô em, tô em, tô em E aí E aí E aí E aí E aí Tá vendo como tá foda de fazer ponto, Bruno? Você tem que matar e ficar... É. Tem que matar e posição. Tamo. Ah, então vem aí, Bruno. A gente entrou, você joga com o Bruno. Tem que matar e fazer ponto, entendeu? Quanto mais você mata... O cara ia me salvar, eu quitei pra jogar. Não, mas matar é mais fácil. É nada, Bruno. Ah, é sim, Robson. Prefiro matar do que ficar na posição. Posição é mais difícil. É nada, você ficava escondido, você ganhava mais pontos. Virei platina assim uma vez. Não, mas daí foi aquela temporada quebrada, né, caralho? Não, foi aqui. Eu fiquei com o braço quebrado um ano atrás. Então, aquela temporada quebrada. Quem o pessoal matava da resistência e não ganhava pontos. Eu achava justo. Nossa, aquela temporada tava uma merda, mano. É, aquela temporada foi uma bosta. Eu saí ganhando. A mais da hora é as primeiras, mano. Você tinha que matar pra ganhar pontos. Agora também tá sendo assim, viu? Tá? Tá. Se você não matar, você não... Você ganha, mas ganha pouco, né? Tiago, pôs. Tá, tá. Eu sou pronto agora. Eu, eu coloco a guerra em Warlord. Esse é o seu campeão. Eu só quero dar um shoutout para todos os meus fãs que estão assistindo, eu te amo, eu te amo. O jogador diz, lembra os ABCs? Sempre se matem. Aqui, mano, eu sim. Só que arma o Bruno. O que você precisa, mano? Um transportador. Pega aqui. Está o gente embaixo? Não estou vendo nada perto. O Noia já está... Pega aqui. Tem cara aqui. Pega aqui. Pega aqui. Olha você que está aqui. Não. Não morreu nem o Scratch ainda. Caraca. Não, estou com você aqui embaixo. Mas está aí aonde? Está aqui, está aqui. Está aqui. Está aqui? Estou escutando o barulho. Estou escutando o barulho. Aonde? Atenção. O barulho é aí. O campeão de campeão. O campeão de campeão. Atenção. Aqui não, pô. Fancy as. Estamos já dentro do próximo rio. É você, mano. Está fazendo barulho aí. Não, e o C estava fazendo barulho para mim, caralho. É. Chama, chama. Chama, chama. Chama, chama. Chama, chama. Não, o cara falou que tem cara aqui. Eu estou procurando. Eu estou procurando. Eu estou procurando. Eu estou procurando. É você que está aqui embaixo. Isso aqui é ranqueado. Não, eu estou procurando. Ah, bexiga, mano. Chama, caralho. Oi, João. E aí, boca aberta. Olha, eu sei que daqui a pouco um de vocês vai ter que vir para cá, viu? Quero nem saber. Não, joga você e o... O Joas aí. Eu só não consigo jogar ranqueado. Está bloqueado o meu. Ixi. Não quer jogar com o Joas mesmo? Sim, bem que você falou. É, é, é. Não, só eu e o Bruno. O Joas que quer jogar ranqueado. Só que o Bruno joga melhor, velho. Olha onde? Aqui não, né? É. Olha onde? Então para quem entrou? É, 8 e meia ele sai. E aí, olha o Bruno. 8 e meia ele sai, senão ele apanha. Tá sério. A não é do banco é pronto? Não, pode jogar com os caras aí por enquanto, que a gente tá na ranqueada aqui. Você não tá jogando aí, tá jogando tudo isso, né? É, eu sim, só que nós não tá jogando ranqueada não, nós tá jogando normal. Normal. Então, chama aí. Chamei. Tô indo agora, deixa eu tentar fazer daqui. Vou dar pra frente aqui, se matar aqui. Vambora. Ah, então deixa eu também me matar. Não, não, fica aí jogando, você tá jogando o seu? Joga aí, que eu não tô jogando aqui. Tá aí, já tá aí. Ô, Jô. Ô, jô. Eu não tomo a banho depois de caga não, vai. Com certeza no meu bando, amigo. Não tem coisa melhor não. Ah, tá. Lavou a mão, pelo menos. Já tá indo pra treça já aqui. Já vim jogar, joguei um pouco sujo, é foda. Lavou a mão pelo menos? As bandas vai ficar tudo assada aí. Mano, se o cara cagar, ele não tomar banho, ele é fresco. Só tem que dar uma cagadinha. Tem que tomar um banho, que ninguém quer. Tomar um banho, cara. Tomar um banho, cara. Para aqui, já, os caras aqui em cima. Pô, cara, essa partida tá lenda aí. Ela tá ali, mano. Tá. Tá bem? Mas tá escondido. Vai embaixo? Então vai. É, aqui, né, mano. Nível ouro, já começa o... É, aqui, ó. Que eu tô vendo isso aí. Sonhadores aí, ó. Então tá aí na lei também. Que acho que vão ter chance na vida. Eita, porra. É a G799. Aqui, ó. Rolando, that way. Ah, isso aí já tinham proibido. Isso aí, eu voltei, se a bosta não... Você tem que me apaiar. A bosta. Abra a porta, abra a porta. Abra a porta. Eita, a defesa de todo mundo. Vai, vai. Ô, doidão, já. Tá lá, mas aí, tá lá. Porra, eu vamo, tá tomando. Dá um tiro nela, só. Tá fazendo 40 pontos, tá? É que foi do tchá. Ah, vamo citar, mano. Tá lá na casa do caralho. Tá lá na casa do caralho. Vamo agora. Tá lá ainda. Vamo pra lá ou o que passei? Prefiro se for pra fazeitar, pra dar com esse daqui, ó. Ó, pra eu jogar de fumo, joga e bomba, viu? Até derrubar os caras aqui, agora toca a bombinha, tá mentirando? Começando, não, deixa eu ver. Cadê esse cara de cachorro aí? Oh, e sim. Pega da puta curva, viu, mano? Tô lá em cima, gente. Tô lá em cima, gente. Comi, dede. Ó o drone, ó o drone. Tô lá em cima, gente. Bora sim, caralho Caralho, só ali pis mil de dano ali Vamos sair daqui, Bruno? Bora senhor, aperta aí Ó Aqui ó Só vem Vai subir pra lá Vai subir pra lá Ah tá, pronto Que nem se somar a turma toda aí Um mês todo né, se somar um mês todo não dá isso Ah não dá Estão lutando aqui Estão lutando aqui Acho que tem um pouco de baixo A Lifeline tá comigo A Lifeline tá comigo Eles tão levantando aí A Ficarela Nós estamos indo literalmente Eu sou o Jumb Master O blu de hoo Vocês hooligans Eu espero que vocês estão mortas e morta A Lifeline A Lifeline Rápida aqui ó A Lifeline veio E aí o que tá aqui dentro tá fudido ah louca tem mais tem mais tem mais tem mais tem mais tem mais tô sem arma hein tô sem arma hein tá bem aqui ó tá doido tá revivendo tá revivendo tá revivendo tá revivendo é é isso aí é fora acho que tomou fazer igual o tomou também boa tô aqui embaixo não dá não vou revivendo vocês lá passou um miragem por mim mano qualquer coisa compra aí velho eu tô vivo safado corre aqui então tô correndo arrompado corre não eu não vou gravar um ele vai lá vc tchau pegar o bar não nele esse ta na gangue nossa você ta ouvindo isso? vamos ter que ir pra la né acho que não vai tomar nada vivo oh no oh ah nas costas tem quantos ai mano ah pelo amor de deus porra ah mais um cine mano ai mano arregatinho pega lá pega lá eeeeeee ta bagunça de branca aqui foi show por que por que por que morreu 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 como é que eu fiquei mano não dá tem que achar ver se tem revive ai não dá tem que achar que bop vixi to tem ta la no chão la no chão vai vai esquerda vai esquerda o geose caiu fora caraca ta em cima os caras ta aqui pera não é me dai me fudeu ta aqui atrás vai não sobe não vem 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 que ele ta com colete branco vai vai só um tiro nele vai só um tiro ai ae ae essa nupe de sniper é foda Atenção, aqui ó. Eu não sei qual que é o objetivo dela tirando de frente, ela não vai consegui derrubar. Mano do céu, bora! Fica no meu escudo caught there no meu escudo! Puta que o pariu! Vai tá jogando, mona! Que Cê! Jogando eu não sei, mas mentindo Mano, você tem que, ah Ah, é Fala aí, fala aí Ah, como é que é? Como é que é? Mas a fila da puta não te desrever é foda O que é que tá caído no teu aí? Você catou tudo, carai Ué, eu catei só o sanguinho Calma rapaz Você tá morto ficar quieto Fica aí Você catou tudo Fica aí, se ficar mais dois pés Já tá bom demais Vai carai, para de rir lá não Três assistência mano Quatro kill fi, respeita É Vai jogar muito Ela rushou Vai ficar aqui carai Nada ver Mano, quando eu e o Bruno joga é assim mano Tem cara aqui Tem cara aqui Eu vi ali na frente Ela vem pra cá Pra brincar o de rosto rápido Já fuga Tentei que luteada, só pra brinca o cara e vambora Tem que fuga Para Para Fua 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 Eu vou ter caído Escolhi meu upgrade Ai Maria já tem um cara mirando ali nele já bora vambora vai indo vai indo vai indo não tem não tem reviver não não tem reviver não tem reviver não tem reviver não tem cara aqui tem cara aqui lá em cima vai reviver você lá mas não vai dar não vem fica aí fica quietinho tá aqui também cara eu preciso de munição olha lá tá bem não vou voltar lá lá caiu um volta para a esquerda aí um já não não vai não é só para onde esse filho da puta foi vió calma a gente vai reviver agora não falei só tá ganhando quase 300 pontos não vai rápido não 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 vai lá não fica na mão aí e vai dar do mesmo jeito que a internet deve ser de munição galera eu tô sem mano preciso de munição leve missão pesada missão pesada aqui ó deixa eu fazer dois aqui ó tudo verde aí aqui ó e a munição pesada ó caralho né correndo e ainda vão cair na treta caiu se mata ó tem mais aqui embaixo aqui ó vamo lá no outro ponto lá ó a louva aí ó pega 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 ah mano não sai do esconderijo não porque tá f*** ô Jans tá aí viado e não vai tentar reviver você aqui fodeu 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 vamos voltar vamos voltar vamos dar uma volta aqui ó vem bruxo que foi um detectado tem um drone aqui me seguindo meu filho não a gente tem como não mais dois pra tá bom já eu tô dando essa volta pra rilar ele lá o verde vermelho ainda caralho mano vai achar o bagulho de reviver né vai achar essa p*** vai achar essa p*** se ela matar os caras ficar dentro da caixinha ela saiu mano é a primeira via dá tempo dá é mas ta bom vamo aqui ó oufa segunda aqui ó tá vendo isso caralho na p*** é a segunda acho que dá pra da sim é a primeira via é eu vou salvar aqui ó caralho mano o cara deu 1800 de dano ó O Bruno daqui a pouco vai sair Vem pra cá, vem, vindo pra cá Caralho, ele tá com o colete branco, eu tô com o colete vermelho já Ele catou o colete do cara lá, né? O cara bagaçou ele duas vezes Pega o bagaçou, arregacei os cara lá, ainda deu um tiro ainda de pentinel lá, o cara Pega o bagulho aí Aí ó, Joss, pega Tem uma mira roxa aí, já pega Já pega, tá aqui, pega a mira roxa e vem, pega a triple take, é isso que eu tô falando Depois cê vai chorar que cê tá sem munição Vem pra cá, velho Vem, mano, já que cês tão aí, mano Tô na safe já, ó, os caras tão lá em cima, lá na redonda que eu vi Tem 18 caras lá Vamos pegar aqui na frente Aqui na frente, ali, ó Ó o cara aqui, ó Olha lá no ar, que que era Vamos ir na manhinha Bora aqui, velho, vem, solta aí Mano, não é melhor nós ficar aí? É, é melhor nós, vai, 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 você que sabe Eu queria ficar mais aqui, ó, porque a gente ia ficar mais perto da safe, aqui, ó Eu tô com o balão, hein Ó, tem uma mira Eu ainda, a munição pesada tá escassa Pode ser, velho Pode ser, velho Pra que lutar? Não, lutar não, pô Pegar a munição Ah, ah sim, pode pegar Quarenta Quarenta Pode tomar no cu, quarenta de munição Já tá bom, dá fácil de virar já Replicator sendo entregue Não, ele tá safe, garoto Porra, estamos bem Vamos pegar em cima da casa Nada, você tá doido, vou esperar os caras virem Eu não sei nem onde que os caras tá Primeiro eu vou ver, pra depois eu ir pra cima Lógico, se eu fosse os caras eu tava ali também É nós e os caras só, viu Eita Não, calma, nós estamos na safe, Zé Na safe é aqui, caralho Ô bicho burro Oi, replicatou lá e ainda tem os caras Olha os caras lá em cima Enemio lá, ace Pode atirar neles? Não, e os caras viu nós, né Ixi É Rampart Eu acho que já viram nós Falei Obrigado, hein Deitei um aí Deitei outro Deitei outro Vai matar, nossa Vai matar, você morre Não até sermos um Só um tiro, só um tiro AAAAHHHHH Uhhh, meu irmão Peraí Era pra cê ter ido fiado, ele tava na merda Eu bagacei ele Não podia ter ido Não acredito mano Inicia, reinicia. Caralho, ele deu dois últimos, mano. Vai atrás do cara. Não revive, vai atrás do cara. Não, mas agora era dois contra um, porra. Não, mano. Mas você viu ali, o cara tava na merda, viado. Eu dei 150 nele, porque ele tava de colete rústico. Não, você não... Tava quebrado na vida. Não, não tava quebrado nada, não, mano. É porque ele se reloou, viado. Ele desceu lá embaixo e... Não, mas se reloou rapidinho. Desde que ele reloou, ele tava tão... Não tava tão miado, não, mano. Viado, eu quebrei. Eu quebrei o cara, viado. Eu dei 150 no cara. Ele tava de colete rústico. Era ganho, mano. Era só o Josi, era ganho. Não, não. Eu dei tiro nele ainda, e você deu tiro e ainda matou. Eu deitei os dois ali, mano. Não, o Josi vai voltar. Eu sinalizei pra você. E aí, pai, pode jogar? Não. Eu não. Eu não. Você não deixa eu jogar? Não, vou deixar você jogar um pouquinho. Arrebentando, hein, mano. Vai. É filho. Não, você já viu. Não, não, eu não. sea o que? Não, eu não. Oi, eu sou a Alice. E a Red,orranta. Não, eu não. Não. O negócio, vocês. Quem gosta de pobres, irmão Chevette? Você tá com a sua vida muito organizada. Bora, Jô Calma aí, Boca Bota Se não estivesse atrás do cara Tinha matado ele Tava no chão Se não tivesse descido Não foi, Jô, você não tinha dado 150 no cara? Sim, eu tinha derrubado ele E só tinha ele Só tinha ele mesmo Eu revivi ele ainda Tava nós dois, na hora que ele subiu a escada Eu dei tiro pra caralho nele e não caiu Agora que essa é a dança A partida é toque, tentou A partida é toque A ciência regula tudo Com sua ajuda, nós também Só sei que nada sei Só sei que você foi mero Eu sei que eu concordo com o Jô Eu deitei dois ali, mano Não, não, minha internet É minha internet, mano Vai dar pra jogar não Caralho, eu vou comprar essa televisão sábado Se Deus quiser, velho Tá na casa Mano, tá rindo O que aconteceu, Viado? Minha televisão queimou, porra Eu tô na casa dos meus pais jogando, tá ligado? A internet tá uma merda aqui, porra E o que que falta pra você comprar a televisão? Ah, Viado, os caras já Pegaram dinheiro, porra Só agora, pegar dia 6 agora Eu vou comprar Ah, se não, se não Foda, se não tá aqui, meu Tem cara aí, tem cara aí Tem cara pra caralho Eu morri, eu morri Que eu não tenho nada, mano Eu vou correr A internet tá rindo Você vai morrer E assim, mano Tem mais um aí? Não, não, não Dá pra jogar não, mano Eita, agora tudo mais rápido Eita, agora tudo mais rápido Eita, 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 mano Toma Tem mais um Mais um Tá lá ainda, tá lá ainda, cuidado Ai, tá lá ainda, cara Olha lá, olha lá, olha lá Olha lá, olha lá, olha lá Que merda mano, que merda velho Você já não faz? Você tá ali? Tô levando um bagulho para esses índios Valeu Aqui tem briga aqui mano, aqui ó Tem que ficar no meu lugar aí, cuidado aí mano Tem, tem, tá lá dentro Tem mais um Correu, correu, correu Deu bem, deu bem um Só tem mais um Deu fogo Já me dá um help Tá lá, tá lá, tá lá, tá lá Não, 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 vai lá, vai lá, 3D Vem aí que eu não tô podendo fazer nada mano Vem aí Vem aí Vem aí Mano, não estou fazendo nada mano, internet é merda mano Cara, que raiva do cara, eu tô vendo Via estranho Ah, eu vou ter morto também Ah! Ah, não, 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 não! Tá em cima, tá em cima! Tá em cima, tá em cima, tá em cima! Não, não, não dá pra jogar nada! Não ganho nada! Tá na merda, tá na merda, só pra cá! Que ruim, meu tio! Ust, que deu um murro no cara, mano! É, foi da murro! Você falou que tava miado? Tava miado, eu não tava! Não sei, não! Ateu quatro! Ateu quatro! Ateu quatro! Quatro! Mil e cem de dano já! Que mentira, galera! Eu matei quatro, quatro, sete de dano! Mano, eu tenho três assistências e minha internet tá uma merda! Caralho! 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 A gente tá inventando, mano! Ele é doido! Olha! A minha internet tá ria, a gente tá fazendo isso! Pô, vocês querem a munição do cair aqui, mano! O pior que a gente tá jogando na kandanga é do carai, né mano! Puta que pariu! Mano, eu quero uma milição de doze, mano! Tem aí? Milição de doze? Puta! Tchau! 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 eu tô com um negócio de calor eu tô com o balão eu ia sair eles eu não tô pensando que ia furar mano tem que ter o hip-hop da 12 mano e aí você tá para baixo ó ó como ele tá correndo como ele tá correndo o boneco dele olha O que é isso? É a minha internet, pô. Tem aí que tu tá na minha frente correndo e eu tô mostrando meu sobrinho que a internet tá rindo, pô. Opa, chega, tá travando, pô. Alguém tá com o celular aí, manda desligar o celular, pô. Não, ninguém tá com o celular aqui não, pô. Pega o bagulho ali, ó. Carrega o negócio ali, de loot. Oi, vai lá. Pega lá, velho. Ah, acertei. Aqui, você já tá de colete verdeira. Brings NERADs e não tá fechado por 30. Pega o time. Optics aqui, tá fechado. Pega lá. Pega lá. Pega lá, velho. Pega lá, velho. Viu lá, lá atrás? A onde? Ah, a onde? Ih, já foi, velho. Ele marcando uma! Mano, bora ficar aqui, bora esperar pra ver se vem alguém... Passei, p***. Então, a gente tá perto, mano. Vai vc que ela daqui, com certeza, velho. Eu acho que eles não vão... Vou vão aí, ó. Vai vim dali, ó. Ah, tá certo. Então, bora, bora. Eu vou acompanhar vocês, eu vou botar um gás aqui e a gente toca. É, põe o gás escondido aí, se os caras viessem, lá estão... O Sin é o líder do esquadrão, o Sin sabe fazer a merda. Venha! Aplética! Já foram abertos aqui, hein? Alguém aceitou no controle aí, mano. Hum? Olha, você já apagou. O quê? Pronto, agora tá... Vem pra safe, vem pra safe. Se acabar, vai estourar aqui. Não, você não, eu não sei. E por que essa porra dele ligou tozinho, tu visse? Até o bagulho tá falhando aqui, mano. Eita, porra. Algum de vocês não pegam aquele lado, não pegam. Melhor não ir pra aquela casa lá, gente. Que casa lá? Tá, mano, ali vai dar... Vou ficar no meio da safe. Ó, ele vai dar merda. Ficar no meio. Ficar aqui mesmo, ó. Não tem cara aí não, senhor. Eu sei. É mais fácil da gente se deslocar. Vai morrer. É. É. Se morrer, morrer, olha. Joga a outra, porra. Não, que porra. Morrer, morrer, pegar pelo menos um... Ó, vou pegar um colete aqui, ó. Pra você ficar... Pra você ficar roxo aí, ó. É, roxo vai ficar minha bunda. Ih, lá ele, velho. Olha lá, tá vendo aí? Briga... De nada, viu, meu Jonas? Nem agradeço. Que porra nenhuma é obrigação... É obrigação tua, porra. Acabou, ó. Vamos pra lá, ó. Calma, espera a safe. Pronto. Não, tá bom. Já espera a safe. É, pra safe. Espera agora aí, ó. Aí, ó. Pronto aí. Ó, o meio dela é aqui, ó. Fala pra não ir lá, mano. Ela é pegar a canta de safe. Vamos pegar a safe. Que é canta também, porra. Aqui é alto, né? Aqui é alto, né? Aqui é alto. Tem uma visão, não vê ninguém atrás. Ai, meu Deus. Não, mas os caras estão brigando aí, ó. Olha, estão brigando aí, ó. Olha, está tudo em lota, né? Já vem aqui. Cara, é risco, mano. Cara, é risco, mano. Cara, é risco, mano. Vai daí que todo mundo vai ir pra aí. Não vem. Não vem. Não vem. Não vem. Ele tá aqui, ó. Vem aqui, vem aqui. Pode vir. Tá na merda. Tá na merda. Tá na merda. Aqui, ó. Reveveu. Viro. Viro. Tá aqui, ó. Tá revivendo. Tá revivendo. Calma. Meu internet tá rindo, caralho. Maduvinho. Tá revivendo. Tá revivendo. Tá revivendo. Joga, guys. Joga, guys. Boa. Ae, caralho. Minha internet tá rindo, cara. Você tem que compreender, porra. Eu tô falando do USIN, porra. USIN ali parado. Deixa eu... No seu pé. Can't eat it. Eu tava lá em cima, né, porra. Que problema. Tem que compreender, cara. Minha internet tá rindo, porra. Tá correndo assim, não, caralho. Tô falando do USIN, caralho. Não, mas eu tava atirando também. Eu joguei a minha bola lá. Você tava do lado, cachorro. Que tava do lado? Eu tava lá em cima, ó. Eu peguei o STREM, mano. Eu peguei o STREM. Eu não entendo a ideia. Boa, boa, boa. Ganhamos a fight. Foda-se. É luz. Tem municão de energia aí? Bom que os cara era aí, meu irmão. Os cara era vesgo pra caralho, mano. Isso é louco. O BAHC, o doido do veninho aqui tem. Ei, minha moral. Ó, é. Cala aí. Vai ser arroz. É, nós mais um squad. É, tá faltando só mais um. Bora, 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 bora. Eu acho que eles no... Eles no... No... No rusharam. Deve ter só com um ou dois. Tem um replicador que vem. Eu acho que era ruim, pô. Era ruim, não. Os cara tava querendo ficar escondidinho aqui, cara. Calma que tem... Que tem dois bagulho ali. Eu acho que os cara não vão... Mas a gente tem que ficar acima da ponte, mano. É. Vai pra ponte, vai pra ponte, mano. Porque aqui acima da ponte a gente tem mais vantagem, velho. É, lógico. Mas só que o meu controle tá indo pra frente. A lá. Já vi eles. Marque. Tá aí embaixo? Tá aí embaixo. Tá. Quantos cê viu? Tem quantos, tem quantos. Ah, tá vendo ali ó. Vai pegar o drone Voltou, voltou Tá acertando ali na boca Toda aqui Minha internet tá muito ruim mano, caralho Deitei um, deitei um Sempre aí Tem vinho aí na tua frente o senhor Vai na tua frente o senhor Aqui o senhor Tem um mozinho que saiu o caralho Véi Caralho, eu caí mano, estava aqui mano Cadê o cara? Cadê o cara? Tá lá em cima, lá em cima, o carro Da corvo aí, da corvo aí A internet tá muito ruim mano Só tem um cara mano Caralho Vai amanhã, vai amanhã Até o tiro Vai lá pilaim, vai lá pilaim E aí porra Cadê meu celular? Tira foto e manda lá naquele grupo Olha que lixo da senhora essa porra Caralho! Cadê meu celular mano? Eita Eita cara, esse celular que é uma porra não tem o meu mano Tira foto e manda lá no grupo Caralho É só apertar o captura aí ó Aperta o bolinha e aperta o Y Aperta o bolinha e aperta o Y Aperta o bolinha e aperta o Y Caralho! 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 Ei ôzinho! Quando eu jogo a gente ganha Agora minha internet tá uma merda Não! Você salvou ali! Caralho! Caralho! E minha internet tá rindo pra caramba! Todo mundo jogou bem Que brincadeirares ceremonies Estou jogando certinho Mas 안esses Não ia se mexer Mas não ia se mexer Se dá bem Mas não é mentira não Aquela hora que eu cai você caiu? Que tinha um gás Que um gás era seu? Que uma interesante Tão ruim que eu nem sei se era meu Se era dos outros Estava tomando dano ali mano Ah então não era meu não Ah então não era o dele que era aí O que você quer aí? Minha internet tá bugando demais, pô. Não sei como eu tô jogando ainda, velho. Carreguei toio, ô. Que bruto. Você matou seis, eu matei quatro. Eu matei quatro. Eu matei os três ali, aqueles três lá, os dois. Eu joguei a bomba lá. Eu joguei a bomba não. Joguei a minha bola lá. Ei, senhor. Minha internet tá tão ruim, tá tão ruim. E quando eu caí ali, eu já tava levando flechada do cara que ele tava nem percebendo, pô. Então, mas tem hora que a longbow tá cinco, mano. A longbow tá cinco, mano. A longbow tá cinco, mano. Ele foi muito boçal, mano. Ele foi reviver o cara na minha frente, mano. Aí ele escorregou no que ele escorregou, mano. A mira tava voando o cara, mano. Já caiu um pedacinho. Tem um tiro, mano. Com a flecha escarregada, ele caiu. Então, a longbow... Que bom, gente. Que correu um pacete. Vou botar um crédito assim, pá. E o negócio no cartão, e aí? Deu certo. E aí? O negócio no cartão, e aí? O negócio no cartão. E aí? E aí? O Jô que mandou um mensagem ao mesmo tempo no grupo. Mensagem de quê, pô? Ah, que nós ganhou uma partida! Tô botando também, pai. Tô botando também, pai. Eu gostei de ter jogado com a... Mad Max. Não, com a... Mastiff, mano. Bem lutei, mano, cara. Você é louco? Mano, essa mirinha roxa é do carai, cara. Tô gostando demais. Tô com balão, hein. Tô com balão, mano. Tá todo mundo com balão, que eu também tô com um. Tô com revive. Eu vou pegar aí. Mano, vem a Fretiline, marca aí, na moral, velho. Qual? Fretiline. Fretiline. Os dois que querem. Os dois que é estranho. Ei, pô, a Fretiline tá bom. Quer dizer que tá rindo, né? Eu quero é rindo, pô. Tá boa, pia. Carabina também, cê é louco. Ah, já tô com essa porra aqui. Eu matei? Não, pô. Eu tô com o escudo de calor. Não, tá de boa, pega aí, hein. Ô, cês achar o Pent-Lev, marca pra mim que eu tô de 301, mano. Ah, então f***. Vai ter briga aqui também que eu vou querer. Carai, cê quer a Fretiline ou o Pent-Lev? Cê escolhe, hein. Não, porra. Deve se lascar. Oxi. Jogo que eu tenho, carai. Jogo que eu tenho, pô. Jogo que eu tenho, pô. Eu tô com a Fretiline e a Hip-Hop dela. Ó, só. Pega a bala leve, Bruno. Ó, só. Não tem mais não. Já tô cheijado de bala leve. Se eu achar a Fretiline eu marco pra você. Qual que é a da Fretiline eu marco? F***. Bota, bota, bota. Pega mais uma aqui. Hoje a gente tá... Tá exalando um... Eu já ganhei 3 com essa. Eu já ganhei 3 com essa. Meu irmão vô dou uma letra ali, velho. Ó, melhorou a internet. Eu não fiz falar dela. Ó, tá tendo um tiro ali pra frente, hein. Tem cara aqui, tem cara aqui, mano. Vem pra cá, então. Vem pra cá, velho. Vai lá, vai lá. Então vai, bora. Não, tem cara aí, tem cara aí, porra. Não, vamo lá, porra. Pera aí, pera aí, Bruno. Pera aí, Bruno. Vambora pra treta. Acho que é um cara só, mano. Ele foi correr com medo. Ou não, né? É, vai nessa, um cara só. Vai pra lá, o cara. Olha o cara ali, mano. Eu não sei a tu que era só assim. Eu vou atrás dele, mano. Vai se moscando não. Porra. Só um tiro. Ah, vou atrás. Vamo, 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 vamo. Reloaded. A dele, marca ele. Aqui ó. Enfim. Enfim. Aonde? 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 O cara correu com nem o vento, não foi não, mano. Foi, fi. Tá doido, o cara correu que nem o vento, mano. Vai lutear aí, vai lutear aí. Vai lutear aí. Vai lutear aí, vai lutear aí. Lutear aí, vai lutear aí. Lutear aí. Lutear o que não tem nada pra lutear. É, entendi também, mas também. Tem. Bora. Tô com o balão aqui. Tô com o balão, tô com o balão. Eu tô com o escudo de calor. Tem alguém que bagulha de reviver. Falaram aí, quem que é? Ninguém. Eu tô com reviver. Aqui comigo. Caralho, mano, cês tão aí? Tá, porra, de sniper. Recua, recua, recua. Ai, morri, morri. Morri, morri, morri. Calma que eu tô chegando. É a grupa, é a grupa. Vem aqui, Wilson, vem aqui. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Caralho, caralho. Ah, mano. Os caras arregaçou, mano. Caralho. Da onde que eu tomei, cara? Ai, filha da puta. Ah, é. Não pode ganhar todas. Não posso ganhar todas. Mas eu falei, tem cara aqui, recua. Um de outro continua subindo, caralho. Não, porra, eu fui de acordo pra tu, caramba. Só que os caras arregaçou. Vai embora. O cara arregaçou ali com a... Eu tomei um tiro de sniper. Será que, porra, que foi ali? Eu fui bagaçado, mano. O cara de longe também, mano. Eu, eu com a... Esse cara de longe foi o que fudeu nós, mano. O cara de longe foi o que fudeu nós. Bebeu. Bebeu uma água ali já, velho. A água ali já, velho. Vai, velho. Eu ganhei agora e boto o marido. Ganhei agora. Perto aí. Agora o raio. Quando ela começou? Demora muito no raio. Isso em maio. É perda de dinheiro do caralho, pô. Tá doido, velho. A minha ranqueada, mano, ela tá travada. Tá travada, é? Ela tá com o cadeado quando você vai entrar na ranqueada. Oxe, e tu massa e ban, pô. Não. É, pô. Quando bota sempre que você fumou. Tá bugado. Não, tá bugado. Não, pô. Acho que tu massa e ban, não? Não, mas o ban é eterno. Porque não aparece nada aqui. Só aparece o cadeado e falando que... Vai ter que ser resetado, não sei o que. É, pô. Tem que esperar uns minutos, pô. Tem que esperar 3 minutos, 3, 3 minutos. Introducing seu campeão. Tem quanto aí? É melhor. Aí dá. Aqui, Juaz. Você tirou uma foto? Aí tá... Ah não, é você mesmo. Reanimou uma vez só e eu reanimei 3 vezes. Tá certo. O do meio é o Bruno. Agora tem a gente da melhorada, mano. Vou jogar mais uma. Vou jogar essa mais uma, velho. Vou colocar esse aqui, velho. Ah, que mesmo. Mas daqui pra sábado... Se Deus quiser daqui pra sábado... Vou conquistar aí minha televisão. Ah, se eu tivesse de boa aí... Eu emprestava um linha pra você aí. Eu queria comprar o bagulho. Não, tô de boa, pô. Tô de boa. Tranquilo. Tem cara aí, viu, senhor. Aqui não, aqui não. Tô, voltei. Tô sem nada. Se puder vir alguém aqui comigo, que eu tô acertando. É doido, é doido. A espelha da espelha está errada. Puta, quase caiu aqui, mano. Reloadado. Tá onde? Marca aí, marca aí, mano. Vai lá, bora lá, bora lá, bora lá, mano. Tô brigando. Tá aqui embaixo. Tá vendo, tá vendo? Tá embaixo aí, tá embaixo. Tá embaixo. Tá com o Kim, vi. Têm mano aí, tá aqui em mano aí. Vai lá, bora lá. Tá aqui embaixo aí, tá aqui embaixo aí. aqui embaixo, tem um embaixo, tem um embaixo, aqui ó, fugiu, fugiu, dá um cover aqui, fugiu, fugiu, dá um help, bado, dá um help, bado, vai lá, vai lá, vai lá, que eu botar de foco, não, bado, não, bado, o cim morreu, cim morreu, bado, o cim não se controla, Fica ai boca aberta É só pra ele aprender É só pra ele aprender de ser agoniado Vai 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 ele sabe do que ano lá Bora lá Caralho, o cara regata viu mano Ele pegou a minha P-2020 Vira porra Comigo, comigo, comigo Aqui viado Aqui ó Aqui ó Tá aqui ó Rila, 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 rápido Rila Solta, solta, ele vai vir Calma, calma, dá tempo Joga as bombinhas porra Não Joga as bombinhas O cara joga viu Vou lá pegar o Wilson Já não dá não, não dá não Não dá mais não Não dá mais não Volta, volta que não dá mais não Vai ajudar o Wilson Cadê ele, cadê ele mano? Sai dele Deu fuga, ele vai reviver em algum caso Vazou O cara jogou pra caralho agora mano Se ele for reviver, ele vai reviver ali atrás ó Tá revivendo, tá revivendo Revivendo Agora tá dois contra dois Quero ver Agora tá dois contra dois Quero ver Ela joga pra caralho mano, tá doida Que cara jogou pra caralho mano Que cara jogou pra caralho agora mano Fez novecentos de dano Que cara jogou velho Que cara jogou pra caralho agora mano Que cara jogou pra caralho agora mano O Wilson foi atrás do cara na ganância da pô Tu viu se Caralho Eu já tinha detonado ele Para viado, tu tava na merda Não vai mano Espera Espera Não, é que ele só tava ele Só tinha ele Só tinha ele E daí tá Aí só ele Só ele Só ele Só ele Só ele arrebentou É Vocês dois Ele matou vocês dois E você não E você não Então eu tava sozinho com ele Eu também fiquei sozinho com ele Tu não disse que ele tava miado? Então Eu fui atrás dele Porque ele tava miado É Eu vi mesmo Peguei a zip E a zip E fui atrás dele Ele me arregaçou na zip Ele comeu furrado E aí Oi Ali ó Agora pega um pano Nisso daqui ó Se você pisar vai sujar Não pode pisar Não pai, daqui é sério Só daqui Não, arruma aí Vai, arruma pra você jogar aqui Você vai jogar a saideira, ô Jos? Eu vou jogar a saideira também Eu também vou jogar a saideira também O que eu quero assistir aqui O PULDUWARD é relentável Eu o abraço Não, agora também já Problemático Sem ME Não fãs em cima, cara Vamos fazer isso Você precisa molhar ele? Não, não precisa molhar não Não, esse daqui você... Ei, Bruno, eu vou te usar mais jogar com o FUSA Não, velho É? É gostoso demais jogar com o FUSA Ainda não, velho É, muito bom Arruma aí, ó Você é louco Pode jogar com ele pra caramba Ele salva pra caramba Vai o sim, é o sim Vira Vira É o sim, é o sim É o sim Vira Coitiga Vira Vira O que é isso? Fala mais Esse cara ai? Esse cara ai? Esse cara lá em cima Subi O que é isso? O que é isso? Aqui Ah Atrás de mim aqui mano O que é isso? Porra Alguém estava atrás de mim me luteando ali mano Esse cara é um cara Que cara é um cara ai subindo ai mas não tem como comprar não mais vale, vale vale valeu mas jogou muito dá tempo de eu jogar mais ah não dá não ja vou sair fora também você viu ali mano eu joguei demais jogou mesmo mas só da mesa aí vai arrebentando velho valeu 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 boa noite aí boa noite falou não valeu e aí pode não porque foi você e aí aí eu não sei de nada e aí no chão aí passa o pano aí aí e limpa e aqui também tem que colocar lá em cima e já tudo ok aí E aí e bora Eita Olha os dois saíram aqui Mano, a gente jogou pra caralho Não sei, cara Porque acho que o lobby Pega os mais fracos Quando tá os dois Aí você entendeu, né Ó, vou tirar uma foto Vou mandar no grupo Olha como é que tá o meu aqui, ó Arranqueado Olha lá no grupo Arranqueado 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 ... ... ... ... ... ... O que é o que é o que é o que é? O que é isso? Obrigado. Vai demorar um ano pra ficar esse aqui. Vou lavar o pôr ali. Tá com a herança, me deu uma... Tá tanto vida aqui. É muito vida não. Ah... Mas acho que a gente perdeu um postão, porque eu não sei pra caralho. Toda vez. Eu coloquei 100 mil. Não, mas tem um. Vai jogar mais, né? O meu tá... Não, tá bom. Mas já tá bom já. Você tem que limpar aí o chão e... Coisa com isso daí. Tá jogando pra ela? Pode jogar. Ah, eu quero ver quanto tem o bagulho. Olha, filho. Daí tá sujo. O que foi? O que foi? O que foi? Desarroia a linha. Mas você deixou jogar? Hoje? Hoje? É. Já, já. Assim não, né filho? E passa no chão também. Tá cheio, tudo branco aí. Do que foi? Deixa lá. Não se lembra o adage Respect your elders Você não pode ser problemático sem ME Esse é o campeão Não é uma coisa assim Eu sou a jogmaster Woo, bloody, hoo, you hulekens Maggie's brought you to heal Bandere, scoundrels Ele está na escala, não doente Ele está na escala Ele está na escala Ele está na escala Eu não aguentava não, cara, eu tirei a raio-x lá Ah, mano, só um tiro no forno Vamos, tem dois caras aí, tem um cara aqui, ó Olha lá, tem um time lá Derrubar e vai cair Sai com o negócio dessa menina, velho, sai com o que eu não jogo essa bosta Eu esqueço que eu tô com o velho, posso pegar três armas Três? Três? Puxa, cadê meu celular? Pera aí, cadê meu celular? Cadê meu celular? Com er toilet Cara a reina Rubem Mauro FWo Ever A morte ocorre o ignorante, a inteligência nos guia para a sobrevivência. Eu vou introduzir esses amateurs amados para os profissionais. Eu? Eu coloco a guerra em Warlord. Introducendo seu campeão. A morte ocorre. Ortei. Vocês ganharam uma. Ganhava. Era para ganhar duas. A que a gente ganhou foi frenética também, foi da hora. Mas aqui está molhado, não é para ficar molhado desse jeito. Ainda. 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 O HP 2020 está chato, hein? Se tiver com o Hop-Up, é nem foda. Tem uma Spitfire aqui, se quiser. Quem tem uma . 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 Care package droppin' in for dinner. Arthur's squad still alive? Car's empty here. It's Monarchium the Salvonian way. There's a new kill leader. Just another... I am crafting. There's a gun. There's a gun. There's a gun. There's a gun. I need to take a gun. There's a gun. I'll leave the second weapon. Or a... That one there, Rampage. Look, the middle of the safe is here. I marked it. I'm going to get something there to revive the... The loot. Okay. I'm going to get a gun. I've got some weapons in there. Okay. The 3rd is there. O que é isso? . 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 Ah, o cara veio da minha costa, velho. É dois? Não dá, né? Quase eu levei o cara ali, se eu tivesse levado. Botou um tiro ali, mano. Faltou quatro. Ai, saco, velho. Vou jogar a última aqui. Já pulou, eles vão jogar um pouquinho. O que foi, Bob? Com essa cara aí. Acho que o Bob aprontou, Cris. Não dá, cara, não dá. Boa noite. Não, não, não! Não, 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 não! Não, não, não! Não, não, não! Não, não, não! Então, quando você torce, cara, você fica... Faz uma semana, uns 15 dias, mano! É, já tô bem melhor assim, mas ainda assim tá inchado, ainda coloquei muito gelo hoje... É, faz isso mesmo! Agora da noite... E o gelo também é desflamatório! É! É... Eu tenho... É menstruis? É uma planta que tem, cara, que é desflamatório! É... 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 Açafrão também, viu? Estou em esflamatório, botando gelo... É... E amanhã eu vou comprar aquele salão, quase lá! Salão pra gente não tem mais, a menina falou que não fabrica mais, né? Não, mas é... Não, mas é... O que você pode fazer é... Ih, ó! É você... Açafrão, sabe? Eu não conheço, né? Não, é... É tempero! Aí você põe a água e toma! Tem! Põe uma colher de... Uma colher normal... E... E... E água! Toma de manhã! É de tomatada! Não sabia não! É... Ah! Por quê? Por quê? Por quê, mãe? Por quê, mãe? Por quê? Não caiu ninguém aqui, né? Por quê? Eu acho que não! Por quê? Agora ele vai arrancar mais um dente, né? Tem que arrancar! Se demorar muito, feche torto! É, ele arranca! Ele que arranca! Já arranquei dois, já! É... Só eu! Mais um! Pode demorar! Ficou um pouquinho mole, já tem que arrancar! É de cima! Eu me fodi muito por causa disso aí! É! Não, mas ele tá de boa! A gente já é tudo torto! Por conta disso! Eu ficava com medo de arrancar! Meus pais também não tinham esse conhecimento! Eu não sabia! Eu consertar meus dentes, vim consertar! Eu já era velho já! Não! Teve um aqui que ele... Ele... Ele deixou, deixou, deixou... Aí começou a ser outro! Aí teve que arrancar! Aí eu fui lá e arranquei! Mas os outros ele... Ele é normal! Tudo certo! Que desculpa! Eu vou sair! Eu vou sair com um... Essa é o Carry! Quero que ele vai aí agora! Desculpa! Desculpa! É que está aí pra mim? O cara pega isso! Desculpa! 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 É louco cara, mas eu vou te falar, eu nunca passei tanta fura assim, antes eu não passei É louco, tá por o que aí? Mano, eu torci o pé, pra vir embora pra casa, no carro assim, mano, é louco cara, eu pensei que eu não ia chegar Começou a tremer assim, de verdade, eita Então virou aqui, não sei onde eles estão, beleza Deixa eu desluxar em você Deixa eu desluxar em você Ah, droga Peguei um aqui, um eu peguei Ah, droga, droga, droga Eita, treta da bexiga, tá nos amazão Caralho Boa abelhinho, sai daí Boa caralho É bem cold Não é Não é alguma coisa aí Boa caralho Boa caralho Eu vi Beleza Eu vi Eita É Eita 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 Seguindo Olha só a sua mira aqui, vai querer? Deixa eu ver se o cara não pegar porque ta no meu barril agora Olha que boa Vou pegar 30x30 Fim para usar a direção Optics aqui, está estudando Ii, está aqui Propeche, está aqui Optics aqui, está tranquilo Elvis do sinal, na frente Ué, está lá na frente Emenda a saída Ah, ela ficou um segundo, mano. Onde você vai? Não, não é que ficou um segundo. O balão não explode se você tá vendo. É, eu peguei. É, eu peguei a gente. O que acontece aqui? Vai ficar assim? Ah, né? Você pegar... pegar o que? Mira. Não, você vai jogar uma com o Hobbit, tá? O Hobbit aqui. Não, você jogar uma com ele aqui e aí você sai, tá bom? Ele vai jogar uma com você e vai sair. Ele vai jogar? Ele vai jogar. Você quer? Você quer jogar pega? Vou jogar. Ô, Hobbit, é melhor você com isso aqui, ó. Pega aqui, ó. Sabe, mas você sabe que é diferente. Não, é que o seu... é que o seu loot é mais... tá ligado, né? Ó, tem um disruptor aqui, tá querendo? Tem o quê? Não. Disruptor. Tá quente. Tá querendo ali? Tá, vamos pegar aquilo lá... Ficar com essa minha arma aqui... Bom, nem que eu tô com a tinta tinta amarela. Opa. Aonde? Ai, cara ai. Estava lá embaixo Fez escândido, não matei ninguém Também, não matei ninguém Só dei duas assistentes Da esquerda Vai pegar o... Creber? Não Deixa ele pegar a Creber aí Não pegou não Vou pegar ela Vou acertar o cara daqui, vamos ver se eu consigo No lugar não É, não deu porque ele ficou atrás da pedra ali Caiu Estava em cima 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 Ah, não me lembro Estava em cima 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 A idade Vou levantar um pouquinho Eita, matei todo mundo lá Eita, embaixo Caralho velho Nossa, eu mato Caralho velho Caralho 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 Estão em cima lá Vamos pra lá, não tem jeito, vamos ter que ir Agora a gente tá embaixo, não tá dentro da casa Separado, cara, tá fácil pra gente Então vamos aqui, ó Cuidado que tem um em cima aí, ó, Robson, tem um aí em cima Deitei um lá em cima, deitei um lá em cima Tô indo, aqui eu não tenho como subir E aí E aí E aí E aí e os dois tá em cima de mim aí e tá lá no meu corpo meu corpo tá no meu corpo cuidado tá os dois do meu corpo atrás de você aí e a sua direita aí Abate frente então, Zeruela Subiu, subiu, Rob, subiu à esquerda E eu sem hill ainda Eu vi, cara Eu vi, aí já desestabilizou o time dele Ficar ali em cima, ninguém nunca ganha que ficar lá em cima Olha lá, todo mundo deu mais de 1000 de turno Só de brincadeira, só 3, é? Olha lá Tá bom demais Rapaz E aí, eu posso jogar? Vai, joga um pouquinho com o Robson Vou jogar uma com você E a lição, fez? Sim Olha o Robson Falou Demorou, sem entrar você dá um toque E aí, o Robson E aí, Lourenço E aí, Lourenço E aí E aí 2 O que é isso? O que é isso? Esse é o seu campeão Espero que você não tenha medo de tirar suas mãos Deixas Porra, o nome do cara sempre... você viu ali? Bruxo O nome do cara viu ali? Bruxo Eu vi Bruxo O nome do cara era... era bruxo Vou cair aonde? Eu vou cair aqui Aonde? Não sei se a gente vai cair comigo, mas eu vou cair na casa Então, estou indo contigo Tem cara aqui, tem cara aqui, tem cara aqui Está aqui em cima Está aqui em cima o cara Está ele Está aqui Está, 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 está aí Vamos ver aqui E é que tem outra aqui A arma é muito boa Cara, eu não acredito que a Mozambique não matou, cara É absurdo isso Pô, não vai lá para baixo, não vai Fica aí em cima Fica aí em cima Fica aí em cima Falei Falei Não vai lá em baixo, por favor Bota em um... Tem esse cara O cara do lado Aí não dá, é muita gente, não dá não Não dá não E mais um que a gente não sentou não Não, não é? Muita gente, eu dei tiro no FAT file pra Mozambique, ele não morreu Que salveu, agora Ah não, deixa eu logo fazer a missão desse velho aqui Tem só duas Música Já começou, Rops Não, agora eu vou com outro personagem Vamos lá, Rops, fala com ele Coleira Oi? Bora falar com o coleira aí? Não, vou falar com ele não Ah, tá bom, Rops Vamos ver se eu te conheço Olha lá, Rops Tá vendo ali, ó? Rops, tu vamos cair ali, ó? Tu quer cair ali? Ou o seu buraco ali? Vai, vai, você que sabe, você que manda Eu que não, né? É o cara que tá falando? Não É tu, né? Uhum Onde a gente cai? Pode ser o seu buraco? Pode, pode Mas acho que, bom, vai Pode ser ali, então? Então vai Ninguém tá indo Ninguém tá indo Tu tá percebendo que ninguém tá indo Não tá vindo aqui, né? Mas o lugar que a gente lute vai falar Ó, já caiu, já caiu Só pra tirar a paredes Só pra gente sair lá Só pra gente sair lá Ó, aqui, ó Quer isso aqui, ó? Deu um negócio aqui Peraí pra ir pra... Não, tá Tá no lixo Ó, Rops Onde você caiu, Clay? Eu já peguei a armadilha Já peguei a armadilha Vamos lá Vai, vamos lá There we go Ó, aqui Ó, aqui Ó, aqui Ó, já peguei a armadilha Ó Mozambique Não, eu vou Eu to com minhas armas já 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 To equipar elas Tem cara aqui, tem cara aqui, tem cara aqui Tô vendo Eu vou dar a volta Eu agachado, eu agachado Tem, 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 tem Tem, 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 tem Tem, 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 tem Ah, o cara é um risco, velho Tá busqueando, velho Boa, Lorenzo, boa Prevam, prevam Caraca, pô, matei um, hein Matou, e foi bonito E foi bonito essa jogada, hein Pô, você percebe que eu tava lá De frente ao cara Você percebeu? O cara tava... Morreu, né? Você morreu, né? Eu derrubei um e caí Ai, então... Esse cara é um lixo, cara E ele? E ele? E ele te derrubou, né? Ele derrubou você Esse cara é um lixo, cara Esse cara é um lixo, ele vem te ajudar Não, você viu que eu matei o cara? Peguei uma granada Ó, um pedaço aqui, ó Que é boa Ó, cara aqui do lado, hein? Pera aí, só deixa eu rilar Só deixa eu rilar Meu... Meu colete Pera aí, pera aí Vai, 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 vai Vai, vai, vai Ainda quero ver por aqui Essa jogada foi linda Meu pai fica linda Não Não, o meu pai ia ver Minha jogada Linda Foi da hora, salvou a pátria ali Ó pra cara Opa, opa, opa Opa Já tá queimado, hein? Atrás, atrás, atrás Opa Eu tô Opa Doce Cruel Tá Não, não! Não, 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 não Não, não, não Não dá Tá bom, tá bom Tá bom Falou, Steam, o Lorenzo Falou com o Bruno Falou, tchau Falou, tchau Fala, Bruno Matei um aqui O Labete, pô, essa jogada foi linda É, pô Mas matei um, mas o meu Essa jogada foi linda, pô Um cara matou Matou o Robson Aí eu fui lá de frente Pum Matei O cara Agora eu só vou jogar pra ele chegar Minha nova, ele tá meio ruim O que? 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 Te põe Mãe Mas já foi mesmo Ou Hmm O U Não sei nem aí, eu peguei Tenho um por mirar Não vou mentir, eu sou muito bom Ok, eu mentir, mas não esta vez Vou tirar mais um dente Oh sim, o mestre do Junko, aqui Ei, tenta me mover, vai ser divertido Ha 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 Peguei o líder ằng uc Pessoal através Pessoal Obrigando Se inscreva no canal. 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 E aí... Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí... E aí... E aí... E aí... Então... Eu não... Não consegui... Não consegui nessa. E aí... E aí... Tô fazendo... E aí... E aí... E aí... E aí...